O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 27. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como vocês viram notícias, hoje a gente vai comemorar os 9 mil inscritos aqui no canal. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo por mais essa conquista. E eu devo tudo isso a vocês. Pra comemorar, sim, mais uma vez, eu vou fazer o quê? Que rufa e os tambores. Bolo! Eu prometo pra vocês que na comemoração de 10 mil inscritos, eu vou fazer um negócio diferente. Um pouquinho diferente, mas hoje a gente vai fazer um bolo. Nem tô usando isso como desculpa pra comer bolo também, tá? Nem era porque eu também tava com vontade de comer um bolo. Mas enfim, gente, é isso. Vou mostrar tudo pra vocês. Mais um vídeo aqui de bolo, vamos ver se hoje vai dar certo. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, arroba palomanderlai e vídeo. Já deixa o like no vídeo e bora lá! Hoje eu vou fazer bolo de coco. Não é muito meu bolo favorito, né? Porque assim, se eu fosse falar pra vocês meu bolo favorito, seria de chocolate. Mas aí eu quis fazer um bolo diferente. Eu gosto muito dessa marca pra massa de bolo, a Fleischmann. E aí eu trouxe esse coco em homenagem minha mamãe, tá? Minha mamãe tá assistindo, é o bolo favorito dela. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu tava agora, eu tô separando os ingredientes pra gente começar a preparar o bolo. E aí eu vi essa dica e vou mostrar pra vocês também de como pesar alimentos pastosos. Agora eu vou pesar a manteiga. E como é que eu vou fazer? Coloquei aqui ela. Aí eu coloco a tara. E aí eu quero 60 gramas. Aí o que eu tiver tirando, o que eu estiver mostrando aqui é o tanto que eu tô tirando. E assim eu consigo saber quantas gramas tem. Ali ó, 60 gramas. Que é isso aqui. Fica aí a dica pra vocês. Antes de começarmos a preparar, a gente já vai pré-aquecer esse forno. 130 graus. Vamos começar a preparar o bolo. E aí nessa bolinha de massa pronta, é muito prático ver aqui atrás. O que precisa acrescentar junto com a massa, que são 3 ovos, 160 ml de leite e 80 gramas de margarina ou manteiga. E aí, normal seria fazer na batedeira. Mas eu não tenho batedeira. Então, já vi e já testei, eu acho. Fazendo no liquidificador e deu certo? Então é o que a gente vai fazer hoje, no liquidificador. Dessa vez eu não vou cometer o erro de colocar os ingredientes em pó primeiro, porque é horrível. Cola tudo no liquidificador. Então eu vou colocar o leite, o ovo. E a manteiga. E agora, por último, que eu vou acrescentar o leite. E agora eu vou deixar essa mistura aqui batendo por uns 5 minutos, pra ficar bem misturadinho. Vocês viram que enquanto o bolo batia, eu untei a forma que eu tinha aqui em casa. Dessa vez eu decidi fazer com essa que tem o furinho no meio. E eu esqueci que eu não tinha farinha de trigo aqui em casa. Então eu untei com leite em pó, né, margarina e leite em pó. E eu tô torcendo muito pra que não cole. Eu sempre uso papel manteiga, né, nas outras formas que eu tenho. Mas como essa daqui não tem como colocar o papel manteiga direitinho, vai ter que contar só com a sorte de ela funcionar. E aí agora vamos colocar essa massa na forma e levar pra o forno de 35 a 40 minutos. É o que fala na embalagem. Mas o meu forno é extremamente potente. Então assim, 20 minutos, 25 minutos estourando, ele já tá pronto. E eu faço isso pra vocês, ele já tem queimado, trouxe em todos os bolos no passado. Agora eu vou começar a fazer a calda e a cobertura do bolo. Eu tô pensando se eu faço recheio ainda, eu não decidi. Mas pra calda eu vou separar um pouquinho aqui de leite. E aí eu vou estirar com um pouquinho de leite condensado pra molhar o bolo. Um pouquinho aqui, pra que quando o bolo fique pronto eu molhe, né, pra ele ficar bem molhadinho. Aí como eu falei pra vocês, eu não sei se eu vou fazer cobertura e recheio. Porque como eu nunca fiz bolo desse jeito, eu não sei se o bolo vai desenformar bonitinho. E se desenformar eu vou conseguir cortar ele no meio pra colocar recheio. Mas de qualquer forma, eu vou fazer um pouquinho de cobertura. Que é a cobertura que eu digo. Na cobertura eu quero colocar só leite condensado e coco. Mas no recheio eu vou acrescentar o creme de leite. Aí se eu ver que não vai dar pra cortar, eu misturo tudo no final, mesmo depois de pronto. Então aqui, nessa panela eu vou colocar todo o leite condensado. Vou colocar uma colher de sopa de macarina. Assim. E um pacotinho de coco ralado. Eu vou mexer até dar o ponto de beijinho. Aí quando der o ponto de beijinho, eu vou retirar um pouco pra usar na cobertura. E aí vou acrescentar o creme de leite pra usar no recheio. Vou acrescentar uma colher de leite em pó, só pra dar um gostinho a mais. Eu vou acrescentar o creme de leite. O bolo acabou ficando 30 minutos no forno. E eu queimei o dedo quando eu tirei ele. Mas eu acho que tá bem assadinho, tô esperando esfriar. Aí aqui foi a parte que eu separei pra fazer o recheio e a cobertura. No fim que eu consegui dar o ponto de brigadeiro também, mesmo depois de colocar o creme de leite. Porque eu achei que eu não fosse conseguir chegar. A bota dele ficar pastoso, sabe? E... Era pra eu deixar tudo junto. Esse só vai ficar um pouco mais doce, né? Porque aqui tem creme de leite e aqui não tem. Aí eu vou deixar tudo esfriando. E aí quando todos estiverem frios, eu venho montar o bolo. Um tempo se passou. E aí eu já separei as coisas aqui que eu vou usar. E agora vamos ver no que que vai dar isso aqui hoje. Vou passar a faca ao redor aqui pra espor lá. Ih, saiu! Ai, que bonitinho! Bom, consegui tirar o bolo bem. Eu acabei passando a faca ao redor pra tirar... Acho que não foi uma boa ideia. Tipo, deu certo usar o leite em pó. Só que aí ficou uma crosta bem grossa assim, sabe? O bolo não queimou, mas quase que queimava só o leite em pó. Aí eu tirei assim. Vai que ficava com gosto forte, né? Agora eu vou tentar cortar esse bolo ao meio pra gente rechear. Vou usar aquela calda pra umedecer o bolo. E agora eu vou pegar essa cobertura que eu fiz. Vou colocar nessa metade do bolo. Misturei o restinho que tinha sobrado do recheio com o que eu tinha colocado a cobertura. Só que eles estavam bem consistentes. Então eu coloquei um pouquinho de leite pra que eu consiga manusear melhor aqui em cima do bolo. Aí o bolo ficou assim, né? Vocês sabem que meus bolos sempre são bem rústicos. Mas olha o que a gente faz pra disfarçar todas as imperfeições do bolo. Coloca granulado em cima. Vou usar esse daqui, que é coloridinho, ó. Envolvado de estrela. Bem lindo. Espero que fique bonito. E por último e não menos importante, uma velhinha. Obviamente, eu ia trazer uma velhinha de novo, né? Pra gente enfeitar. E eu espero que ela não quebre. Deixa eu ver se eu coloco. Atrás ou na frente? Ok. E está pronto. Agora é só o que? Tá na geladeira e daqui a pouco experimentar. Antes de eu pegar o bolo pra gente partir e experimentar, eu gostaria de falar algumas coisas pra vocês. Na verdade, eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês. Vocês vão ter noção do tanto que eu sou grata. Por tanto carinho que eu recebo de vocês. Diariamente, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no directo do Instagram. Eu sou muito grata mesmo por ter vocês na minha vida. Vocês, nossa, tem mensagens que eu recebo que mudam o meu dia. E eu sou muito grata também ao Senhor por me usar como instrumento dele. Eu já recebi tantos depoimentos, tantos relatos de meninas que eu ajudei de alguma forma. De que eu alegrei o dia dessa pessoa de alguma forma. E só por isso eu já sou imensamente grata. Então, eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui. Eu peço que vocês continuem tendo aqui. Vocês sabem o quanto eu me dedico. Eu realmente levo vocês muito a sério. Eu tenho muita responsabilidade e muito compromisso com vocês. E eu espero que vocês continuem me acompanhando. Continuem compartilhando o canal pra seus amigos, pra seus familiares. Agora nós vamos transformar até os dois mil seguidores. Ai, tô muito empolgada. Pode deixar que nos 10 mil a gente vai fazer uma comemoração diferente do que eu fazer um bolo aqui em casa. Por mais que seja uma comemoração simples, né? É um bolinho que eu tô fazendo aqui. Mas tô fazendo com muito amor, com muito carinho. É só uma forma simbólica, né? De mostrar pra vocês o meu carinho e a minha gratidão, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. E aí agora vamos experimentar esse bolo. Que a familhinha que habita dentro de mim tá extremamente ansiosa pra esse momento. Olha, meus bolos não ficam lindos, né? Vocês sabem assim que eles não são belíssimos, mas eles são bem gostosos. Eu tenho me superado. E pelo que eu provei, né? Que a gente faz o bolo comendo, né? A gente faz o recheio, aí a gente com um pedacinho. Tá bem gostoso. Vamos ver o conjunto, como é que ficou. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Faz o recheio, amor. Posso abrir? Vai. Que bonitinho, amor! Que coisa amada! 9 mil inscritos! Quem diria? Não deu nem tempo! Deixa, deixa, deixa. Fazer um pedido. Eu nem fiz. 1 milhão de inscritos! Aí! Ai, eu! Oxi, vai começar a zin. Tá, uns espelhinhos pra juntinhos. Vamos lá. Muito bom. Tá muito doce, tá bom. Gostou? Tá uma delícia. A massa desse bolo, tô conversando com massa de pão. Pão sovado. Que bom. Nossa, eu já gosto desse bolo. Gostou? Também gostei. Ficar aí é a dica pra vocês que devem fazer. Vocês sabem, eu coloquei um monte de cobertura porque eu sou famiguinha. Então tinha que ter. Mas essa massa de bolo, dessa marca que eu falei pra vocês, ela é muito boa. A gente tem que, sei lá, eu vou levar um pedaço amanhã pra família da academia. Aí a gente dá mais um pedaço pros vizinhos. Aí você leva pra as mulheres do seu trabalho. Não querer comer tudo. Porque senão, passar a semana comendo bolo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa simples comemoração. Mas vocês sabem que eu gosto muito de fome morar e não gosto de deixar a salada em branco pra vocês saberem que vocês são importantes pra mim mesmo. 10 mil inscritos vai acabar tudo em pizza. Combinado? Tudo bem. Sem trabalho com zebola, a gente compra só a velinha, coloca no meio da pizza e tá tudo certo. O que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, faz o quê? Curtam, inscrevam-se no canal. Ativem os sininhos para receber as notificações dos novos vídeos. Sigam a minha queridíssima esposa no Instagram. E pra gente também, se vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem. Rumo aos 10 mil! Um beijo, fiquem com Deus e tchau!